Bom dia, que bom ter você aqui comigo para a leitura da Bíblia. Estamos no segundo livro dos reis, chegamos ao capítulo de número 17, que nos diz assim. No décimo segundo ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Ela, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou nove anos, fez o mal aos ovos do Senhor, mas não tanto como seus predecessores ao trono de Israel. Salma-Nazar, rei da Assíria, atacou e Oséias ficou submisso, pagando-lhe tributo. Mas, tendo o rei da Assíria descoberto uma conspiração tramada por Oséias, o qual enviara mensageiros a Sais, rei do Egito, e cessara de pagar o tributo anual ao rei da Assíria, tomou e pôs engriviões numa prisão. Depois atacou Samaria e assediou-a por três anos. No ano nono do reinado de Oséias, o rei da Assíria apoderou-se de Samaria e deportou os israelitas para a Assíria, estabelecendo-os em Alra, às margens do Abor, rio de Gozã e nas cidades da Média. Assim aconteceu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado de Egito e libertado da opressão do faraó, rei dos egípcios. Eles adoraram outros deuses, adotaram os costumes das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas, e seguiram os costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os israelitas ofenderam o Senhor, seu Deus, com as ações más, e esta bebeceram lugares altos em todas as suas localidades, desde a simples torre de guarda até a cidade fortificada. Elegiram estelas e ídolos a Serás, em todos os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Queimaram incenso nesses lugares altos, como as nações que o Senhor tinha despojado diante deles, e irritaram o Senhor com as suas práticas abomináveis, adorando ídolos, embora o Senhor lhes tivesse dito, Não fareis tal coisa. O Senhor tinha advertido Israel e Judá pela boca de seus profetas evidentes. Renunciai às vossas más ações, guardais meus mandamentos e minhas veis. Observai toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos transmiti pelos meus servos os profetas. Mas eles não o quiseram ouvir e endureceram seu coração, como tinha feito seus pais, que se tornaram infiéis ao Senhor, seu Deus. Desprezaram seus preceitos e a aliança estabelecida com seus pais, não atenderam as advertências que lhe tinham feito e seguiram as vaidades, tornando-se eles mesmos vaidades, apesar de ter-lhes o Senhor proibido seguir as pisadas dos povos que o cercavam. Adoraram, abandonaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. Fabricaram para si dois bezerros de metal fundido e ídolos a serás. Prostraram-se diante de todo o exército dos céus. Prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas. Entregaram-se à adivinhação, à bruxaria. Enfim, abandonaram-se inteiramente a tudo o que desagradava ao Senhor, irritando-o. Por isso, o Senhor ficou profundamente indignado contra os israelitas e lançou-os para longe de sua face. Só a tribo de Judá subsistiu. Mas nem mesmo Judá observou os mandamentos do Senhor, seu Deus, e seguiu os costumes de Israel. O Senhor rejeitou, pois, toda a linhagem de Israel, humilhou-a e entregou-o nas mãos dos saqueadores, até que fossem completamente banidas de sua presença. Israel tinha se separado da casa de Davi e tinha proclamado como rei a Jeroboão, filho de Nabate, que desviara o seu povo do culto do Senhor e o fizera cair num grande pecado. Os israelitas andaram em todos os pecados de Jeroboão que ele tinha cometido e não se afastaram deles, até o dia em que o Senhor os baniu de sua presença, como tinha anunciado pela boca dos profetas, seus servos. Os israelitas foram, pois, deportados para longe de sua terra, para a Assíria, onde ainda estão atualmente. O rei da Assíria mandou vir gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emate, de Cefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria, no lugar dos israelitas. Estes colonos tomaram posse de Samaria e instalaram-se em suas cidades. Mas, como eles não prestavam culto ao Senhor, quando começavam a habitar ali, o Senhor mandou leões contra eles, que os devoravam. Foram, então, avisar o rei da Assíria. O povo que transferistes para a cidade de Samaria não sabem como honrar o Deus daquela terra. Por isso, esse Deus mandou contra eles leões que os devoram, porque ignoram o culto do Deus da terra. O rei da Assíria ordenou o seguinte. Mandai para lá um dos sacerdotes que deportastes, a fim de que ele se estabeleça ali e ensine ao povo a maneira de servir ao Deus da região. Foi, pois, um dos sacerdotes deportados da Samaria e instalou-se em Betel, onde ensinava o povo como devia adorar o Senhor. Apesar disso, cada nação conservou seu próprio Deus, que colocou nos santuários dos lugares altos estabelecidos pelos samaritanos. Cada povo colocou os seus deuses no lugar em que habitava. Os babilônios fizeram uma estátua de Sucote e Benote, os de Kuta, uma de Nergel, os de Emate, uma de Assima, e os de Ava, uma de Nebaás e uma de Tartáque. E os de Serfarvaim queimavam seus filhos em honra de Adrameleque e de Anameleque, seus deuses. Adoravam também o Senhor, mas constituíram sacerdotes para os lugares altos, tirados dentre o povo, os quais oficiavam por eles nos santuários dos lugares altos. Deste modo, adoravam o Senhor e, ao mesmo tempo, prestavam culto aos seus próprios deuses, segundo os costumes das nações de onde tinham sido transportados. Ainda hoje, seguem os seus antigos costumes. Não temem o Senhor, não observam suas veis, nem suas ordenações, nem a lei e os mandamentos que o Senhor deu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O Senhor tinha feito com eles uma aliança. Eles tinham dado a seguinte ordem. Não adorareis outros deuses, nem vos prostrarei diante deles. Não vos prestareis culto e não vos oferecereis sacrifícios. Mas temei ao Senhor que vos tirou do Egito com o poder de seu braço, e a ele temereis. Diante de eles vos prostrareis e a eles oferecereis os vossos sacrifícios. Obedecereis sempre e cuidadosamente os preceitos, os estatutos, a lei e os mandamentos que ele vos deu por escrito. Não adorareis outros deuses. Não vos esquecereis do tratado que fiz convosco. Não adorareis outros deuses. Ao Senhor vosso Deus temereis. A ele e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Eles, porém, não obedeceram e seguiram os seus antigos costumes. Adoraram o Senhor, mas honravam ao mesmo tempo seus ídolos. Ainda hoje fazem seus filhos e seus netos como fizeram seus pais. 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Erlã, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos quando subiu ao trono E reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Fez o que é bom aos ovos do Senhor, como Davi, seu pai. Destruiu os lugares altos, Quebrou as estevas e cortou os ídolos de pau a Serás. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, Porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Chamavam-na Nehustam. Ezequias puseram sua confiança no Senhor, Deus de Israel. Não houve outro como ele, entre todos os reis de Judá, Tanto entre os seus predecessores, como entre os seus sucessores. Conservou-se unido ao Senhor e nunca se desviou dele, E observou todos os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. Por isso, o Senhor esteve com ele, e ele teve sucesso em todos os seus empreendimentos. Ezequias rebelou-se contra o rei da Assíria e vivrou-se de sua soberania. Bateu os vivesteus até Gaza, devastando seu território, Desde as simples torres de guarda até as cidades fortificadas. No quarto ano do reinado de Ezequias, Que correspondia ao sétimo ano do reinado de Ezequias, Filho de Ela, rei de Israel, Salmanazar, rei da Assíria, veio e sitiou Samaria. Ao final de três anos, apoderou-se dela. Samaria foi tomada no sexto ano de Ezequias, Que correspondia ao nono ano do reinado de Ezequias, rei de Israel. O rei da Assíria deportou os israelitas para a Assíria E instalou-os em Ala, às margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades de Média. Assim aconteceu, porque eles não tinham escutado a voz do Senhor, seu Deus, Mas tinham quebrado a sua aliança, Recusando-se a ouvir e executar o que ordenara Moisés, servo do Senhor. No décimo quarto ano do reinado de Ezequias, Senaquerib, rei da Assíria, Veio e atacou todas as cidades fortes de Judá, Tomando-as de assalto. Então Ezequias, rei de Judá, Mandou dizer ao rei da Assíria em Maquis, Cometi uma falta, Deixa de me atacar, Eu me submeterei a tudo o que me impuseres. O rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, Uma contribuição de trezentos talentos de prata e trinta talentos de ouro. Ezequias entregou todo o dinheiro que se encontrava no templo do Senhor E nas reservas do palácio real. Tirou também os revestimentos de ouro Que ele mesmo havia posto nas portas do templo do Senhor E entregou tudo ao rei da Assíria. O rei da Assíria enviou de Laquias contra Ezequias em Jerusalém O general do exército, O chefe dos enucos e o copeiro-mor, Com um poderoso exército. Chegando a Jerusalém, Detiveram-se no alto da costa, Junto ao aqueduto do reservatório superior, Que se encontra no caminho do campo do pisoeiro. E mandaram chamar-lhe o rei. Ele, assim, filho de Eusias, Prefeito do palácio, Foi ter com eles, Levando o escriba Sobna E o cronista Joaé, Filho de Azaf. O copeiro-mor, disse-lhe, Isto direis a Ezequias. Assim fala o grande rei, O rei da Assíria. De onde te vem tanta confiança? Só dizes palavras vãs, O que se precisa na guerra É de prudência e bravura. Em quem confias Para ter revoltares contra mim? Já sei. Pões tua confiança no Egito, E esse caniço rachado Que fere e transpassa a mão De quem neve se apoia. Assim é o faraó, Rei do Egito, Para todos os que neve confiam. Talvez me digas Que vossa confiança está no Senhor, Vosso Deus. Mas não é ele mesmo, Aquele Deus, Cujos altares e lugares altos Ezequias destruiu, Dizendo aos homens de Judá E de Jerusalém, Só diante deste altar em Jerusalém Vos prostarei? Fazei, pois, um tratado Com o meu soberano, O rei da Assíria, E eu te darei dois mil cavabos, Se tiveres cavaleiros para os montar. Como poderás resistir Diante de um só Dos menores oficiais Do meu soberano? Espera que o Egito Te forneça carros e cavaleiros? E mesmo porque foi porventura, Sem o consentimento do Senhor, Que eu ataquei esta cidade Para destruí-la? Foi o Senhor quem me disse Ataca e destrói esta terra. Ele e assim, Filho de Ocias, O Escriba, Sobna e Jael, Disseram ao copeiro-mor, Fala aos teus servos em aramaico, Te abeto que compreendemos. Não nos fale em hebraico, Pois, nos podem ouvir A multidão que está sobre a muralha. Mas o copeiro-mor Replicou-vis, Foi por acaso unicamente A teu soberano E a ti que o meu soberano Me mandou dizer essas coisas? Não foi-o antes toda A essa multidão Que está sobre os muros E está reduzida Como vós A comer seus excrementos E a beber sua urina? Então o copeiro-mor Avançou e pôs-se A gritar em hebraico. Ouvi o que diz O grande rei, O rei da Síria. Assim diz o rei, Não vos deixei seduzir por Ezequias, Ele não vos poderá livrar Das minhas mãos. Não veve Ezequias A confiar no Senhor, Dizendo que o Senhor Vos livrará E que essa cidade Não cairá Na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos Ao rei Ezequias. Eis o que vos diz O rei da Síria. Fazeis a paz comigo. Rendei-vos E cada um de vós Poderá comer os frutos De sua vinha E de sua figueira E beberá água De seu poço Até que eu venha E vos veve Para uma terra Semelhante a vossa Terra fértil Em trigo e vinho Terra de pão E de vinha Terra de ovivais De óleo E de mel Assim salvareis A vossa vida Sem temor De morrer. Não deis ouvidos A Ezequias Pois ele vos engana Quando vos diz Que o Senhor Vos livrará. Puderam porventura Os deuses Das outras nação Vivraram-se Das mãos Do rei da Síria? Onde estão Os deuses De Emate E de Arfate? Onde estão Os deuses De Sefarvaim De Ana E de Ava? Vivraram-lhes Samaria Des minhas mãos? Quais são Entre todos Os deuses Dessa terra Os que salvaram Seu próprio país De minhas mãos Para que o Senhor Possa salvar Jerusalém? O povo ouviu Em silêncio Não me respondeu Uma só palavra Porque o rei Ordenara Que não respondesse Eliassim Filho de Eusias Prefeito do palácio O escriba Sobna E o cronista Joaé Filho de Azaf Voltaram A Ezequias Com as vestes Rasgadas E referiram As palavras Do colpeiro Mor Notas do 18 13 A narração Que vai desde aqui Até o fim Do capítulo 20 Encontra-se Com poucas diferenças Em Isaías 36 a 39 26 Aramaico Idioma semítico Da alta Mesopotâmia Mas desde então Compreendido Pelos vetrados Da Pavestina E no tempo De Cristo Tomada É tornada A língua popular Da Pavestina Em hebraico Literalmente Em judeu Agradeço Agradeço Você Que acompanhou A leitura Comigo Hoje Convido Para assistir Os demais Vídeos Do canal Fiquem com Deus Tenham Um dia Abençoado E até Um próximo Vídeo Tchau